Você gosta de Flashback? Yes! Então marque na sua agenda! Sábado 13 de julho, a partir das 9 da noite tem... Flashback Total! A festa da cidade! E dessa vez, olha só o time de DJs que vai tremer a pista do Clube Primeiro de Maio! Fábio Reis, Marcelo Santana, Marcelo Batman e Catatau! Venha dançar e se emocionar com os grandes hits das pistas dos anos 70, 80 e 90! É sábado, dia 13 de julho, no Clube Primeiro de Maio, em Santo André! Pontos de Venda, em Santo André, Petica, Shopping Oliveira Lima, Picholé Calçados, Bomb Burger e Banca do Chalaça! Em São Bernardo, Picholé Calçados Jurubatuba! Em Mauá, Picholé Calçados Plaza Shopping! Vendas online Ticket Brasil! Flashback Total! A festa da cidade! Vem dançar com a gente!